Olá, imagina que o seu computador está dando pau, você não sabe o que você faz com ele, está travando, está dando tela azul, está fechando os seus programas, você vai abrir o navegador, ele trava e não sabe mais daquele lugar e você tem que apertar o botão reset no seu PC, você está ficando louco da vida e você não sabe como resolver o problema. Imagina se você tiver no seu Windows um botãozinho que você aperta chamado assim, repare o meu computador, ele vai procurar o problema e vai consertar o bug do seu computador, parece bom demais para ser verdade né, mas a Microsoft está colocando exatamente esse recurso agora no Windows 11, é isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vieta, mas tem uma pegadinha que você também vai ver, eu vou mostrar isso para você logo depois da vieta, então vai embora. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tecno, meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal, se você for novo aqui aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tecno, não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tecno, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com o Simon Toro e gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho, foi esse nome que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecno, tá bom pessoal? Então gente, é o seguinte, imagina que o seu computador está dando um maior bug aí, você não sabe o que você faz nele, você não tem muita prática em fazer manutenção com o computador, na formatação, procurar vírus, fazer essas coisas né? E você não está querendo levar o seu computador para um técnico e você queria só resolver o problema para você voltar a usar o seu PC, seria muito interessante se você tivesse um botão que você aperta no seu PC e ele fala assim, peraí que eu vou dar um jeito aqui para você aqui, segura as pontas aí, deixa comigo aqui que eu resolvo para você. Seria maravilhoso né? E é isso que a Microsoft está fazendo agora, pelo menos é isso que está sendo divulgado né, é isso que as pessoas estão mostrando nos sites, essas coisas né, mas não é uma coisa tão assim espetacular o que ela está fazendo, o que ela está fazendo? Ela vai dar uma varredura ali no seu PC, vai ver se tem algum suporte de placa de vídeo, áudio, rede que está dando pau, que não está legal né, no caso ali os famosos drivers né? E vai ver se tem alguma coisa errada, ela vai repor esses drivers caso eles estejam com problema, se tiver algum arquivo corrompido ela vai no caso consertar para você e ela vai fazer isso usando o Windows Update, ou seja, ela vai ver o que é que tem no seu Windows né? E vai comparar com uma cópia novinha que tem na nuvem e aquilo que tiver na nuvem, que tiver diferente do seu PC, ela vai tentar restaurar para você. Isso realmente é bem legal, é um recurso que já foi prometido para ela, por ela, queria chegar para o Moment 3 inclusive né, então já faz um tempinho já. Eu acho que eu falei sobre isso em março ou fevereiro, alguma coisa assim, e que agora que está chegando para quem está usando a versão Insidery, mais especificamente na versão Cadery do Windows 11. E agora já está funcionando né, segundo os vazamentos que a gente viu né, ele já está funcionando perfeitamente né. E o que que vai acontecer? Se o Windows não conseguir resolver o pepino, ele vai simplesmente falar assim para você ó, peraí que nós vamos baixar o Windows inteiro na nuvem, nós vamos reinstalar para você o Windows bonitinho, mas a gente vai manter para você os seus arquivos, os seus programas e as suas fotos né, tudo que for arquivo seu, ele não vai mexer, ele vai deixar no mesmo lugar que está, mas vai tipo botar o Windows novo com esses arquivos e isso é muito legal. Mas basicamente é isso que as pessoas já costumam fazer né, quando dá pau no PC, você faz o que? Você formata o PC e faz o backup dele, é isso que você faz. Naturalmente a Microsoft vai dar essa lambuja para as pessoas fazendo o backup e colocando os arquivos no mesmo lugar que ele já estava antes. E isso sim é muito interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou com o site aberto aqui, deixa eu achar a página aqui. E quem pegou essa matéria e que quem começou a divulgar isso daqui foi o usuário Zinopanther né, que ele é um cara lá americano, que eles, bom eu acredito que ele seja americano, que ele sempre vaza essas coisas novas que chegam no Windows né, se bem que nesse caso aqui ele nem precisava vazar porque está lá na versão Canary né, só você ir lá nas configurações que você vê isso. Mas onde que vai estar isso daqui, deixa eu até aumentar para vocês verem aqui ó. Quando vocês entrarem lá na pasta que é de sistema e na parte que é de recuperação, vocês vão ter aqui ó, para ele corrigir problemas que possam estar acontecendo com o seu PC. Então ele vai lá ver se tem algum pepino que está dando boot, algum arquivo corrompido, alguma coisa assim, que não está funcionando legal, o que eu acho muito interessante ter no Windows, que é o que eu mais vejo aqui no canal, são pessoas às vezes comentando ali né, que o computador está dando tela azul, que às vezes ela vai ligar o PC e o computador fica dando aquele loop ali no Windows, essas coisas aí, ele não consegue entrar no sistema e às vezes o boot dá pau também. Então isso daqui tecnicamente resolveria né, essa parte aqui que é de, que é de, que é com arquivos corrompidos né, então ele vai ter dois formatos né, um vai ser que ele vai tentar resolver o problema no seu PC sem ele resetar o PC, ou seja, ele vai ver lá o que que dá para ele fazer né, se é algum driver que deu pau, algum arquivo corrompido, algum arquivo do Windows que sumiu, algum vírus e vai tentar resolver para você, e se ele não conseguir aí você tem essa opção aqui ó, que é o Fixed Problems Using Windows Update, ou seja, ele vai reinstalar para você o Windows do zero, ele vai apagar o seu Windows e vai instalar um novinho para você, mas ele vai manter para você os seus arquivos e os seus programas, as coisas que você já tem no PC. E isso é bem interessante, eles põem até aqui uma telinha aqui para você né, mostrando aqui que ele vai fazer as coisas para você, e isso aqui é legal, é um recurso que já deveria ter ó, há muito tempo, quando eles lançaram o Windows 11, isso aqui já devia existir, eu não sei se esse recurso vai chegar ou se ele já existe para quem usa o Windows 10, que faz muito tempo que eu não estou usando o 10, se você usa o 10, escreve aí se tem esses dois recursos aqui no Windows 10, aí no seu Windows 10, mas seria interessante ter também, já que o Windows 10 vai ter suporte até 2025, por aí né, então tem um tempinho ainda para a gente poder ter essas coisas nele também, mas no Windows 11 né, que vai ser teoricamente até 2027 né, a teoria né, que ele vai ter suporte até 2027, apesar do Windows 12 ser lançado no ano que vem né, agora 2025, é interessante ver esse tipo de recurso, que está demorando para caramba para ele chegar né, mas vai ser mais um dos que provavelmente agora que ele já está funcionando, que já tem como usá-lo, já tem esses recursos para quem está usando a versão Insider, ele vai chegar também para o 23H2 né, mais um vídeo falando aqui sobre o futuro Windows, o update 23H2 né, e ele vai chegar para ele, então é uma coisa legal que a gente tem para a gente poder ver, aqui no sistema operacional né, vai ajudar muita gente, eu tenho certeza, porque muita gente tem esse tipo lá de problema né, então aqui ele mostra até depois que você está fazendo update né, ele fazendo update, baixando as coisas para ele consertar o pepino que deu no computador, então ele faz aquele reparo para você, e isso aqui eu achei bem interessante aqui no Windows, então é mais um recurso novo, mais um recurso que vai ajudar muita gente que vai ter dor de cabeça aí no PC, e que vai ser totalmente automatizado pelo sistema, eu não sei se os outros sistemas operacionais como MacOS ou como Linux, eles tem esse recurso aqui, dele buscar para você o que está errado com o sistema, tentar resolver para você, e se não tiver como lá resolver, ele fala, não peraí, vamos lá formatar o PC para você aqui, a gente reinstala o Windows, o seu sistema operacional aqui, manter os seus arquivos e fica tudo certo, isso aqui é uma coisa que eu gosto bastante de ver, eles estarem trabalhando com esse tipo de coisa, que muita gente realmente não sabe fazer isso no PC por conta própria, às vezes tem que mandar para uma outra pessoa fazer esse trabalho, às vezes a pessoa que vai fazer esse trabalho perde o arquivo dela, faz uma nhaca ali no computador dela e fica complicado, então isso é meio chato né, fora que tem um custo né, se você for mandar o PC para um técnico arrumar, ele não vai cobrar menos que 50, 70, 100 reais, para ele fazer uma manutenção no seu PC né, então é interessante você ter esse recurso a mais, esse plus né, no seu PC de graça né, de graça já que você comprou o Windows né, mas que vai tentar pelo menos resolver o problema para você, aí você me pergunta, beleza Sérgio, então nunca mais vou precisar levar o PC num técnico, não, não é verdade, pode ser que nem isso aqui resolva, se for algum problema de hardware, se for algum outro problema mais sério, deu um problema sério aí no Windows, ele está com o arquivo muito lá corrompido, ele nem consegue puxar essa resolução lá de sistema, para ele poder chamar ali o Windows Update, e tentar resolver o problema, e nem isso vai dar certo, você vai ter que realmente formatar o PC na marra, mesmo baixar o pendrive ali, é o, baixar ISO, salvar ali no pendrive, formatar o PC, ou levar para alguém consertar para você, mas eu acredito que nesse cara, que pelo que a gente está acostumado, quando pega o PC que está no pau, coisa assim, eu acho que sei lá, 85, 90% das pessoas que tem algum pepino ali no PC, isso aqui vai resolver para ela, não vai precisar mesmo, ter que fazer uma coisa mais drástica no PC, ter que levar para alguém consertar, isso aqui provavelmente vai resolver para você, você só precisa ter internet no seu PC, porque o Windows Update, ele vai baixar a versão nova do Windows, ele vai reinstalar o Windows baixando da nuvem, uma cópia da nuvem, e também para ele caçar problemas ali no Windows, ele também vai usar o banco de dados, que ele tem na nuvem também, então isso é bem interessante, ainda não é aquela versão que a gente já viu falar, que a Microsoft falou que vai implementar, que vai usar inteligência artificial, a inteligência artificial vai ser muito melhor que isso aí, a inteligência artificial vai ser tipo, você tem um técnico melhor do seu lado, que vai consertar o bug para você, mas não chegou nesse nível ainda, ainda que eles estão testando ainda, aquele copiloto ali do Windows, então quem sabe daqui um ano ou dois, a gente já tenha inteligência artificial fazendo isso, mas por enquanto vai ser nessa base aí, ele vai só fazer uma análise ali do seu PC, se ele não conseguir resolver, ele simplesmente reinstalam o PC do zero, espero que aí é certeza que vai dar certo, porque você vai apagar tudo e vai botar tudo novo, então vai ficar tudo certinho para você, tá bom gente? Então eu achei legal esse recurso, eu gostei, mas eu quero saber o que você achou, você achou isso da hora, você gostou desse recurso, ou você não vai usar, caso o seu PC der algum bug, algum problema assim, você vai preferir mesmo apagar do zero, e instalar o PC, os seus arquivos e a sua ISO manualmente, para você ter certeza do que está acontecendo, escreva aí depois embaixo aqui nos comentários, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom gente? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma maneira, se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês, e se você já for um inscrito aqui no canal, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome, e a sua foto aqui na tela junto com esse monte de gente bonita aqui, são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom gente? Eu posto vídeos novos aqui no canal quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui se Deus quiser, amanhã, tá bom pessoal? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau gente! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho